Essa semana escutei uma frase muito curiosa sobre a natureza do jogo político. Essa frase dizia que a verdade importa muito pouco, o que importa são as narrativas, e quem as controla sempre estará em vantagem. Se você entender isso então como uma verdade, fica muito clara a influência do carisma, não só na política, como basicamente em qualquer outro campo de atuação. Com essa introdução em mente, vamos falar hoje sobre Conor McGregor, que com uma série de tweets polêmicos, virou do avesso a comunidade do MMA. Pra quem não acompanhou, ele se auto-intitulou o segundo maior lutador da história do esporte, atrás apenas de Anderson Silva e à frente de John Jones e Jorge St. Pierre. O racional é que ele é um lutador extremamente letal, com cinturões em duas categorias diferentes, e com nocautes no peso pena, peso leve e meio médio. McGregor chegou a deixar implícito que provavelmente assumiria a primeira posição, porque Anderson, apesar de ser muito letal e com um nocaute em duas categorias, só foi campeão em uma delas e está perto da aposentadoria. GSP pra ele é o número 3, porque não tem muitos nocautes e finalizações, e só foi campeão de duas categorias porque se aproveitou do lutador de um olho só. Ele ainda cita que GSP sempre negou a luta com o Anderson Silva, levou pra casa decisões contestáveis e abandonou a categoria e se recusou a voltar a ela quando a competição ficou mais difícil, enquanto ele ainda era jovem. John Jones então seria o quarto, é mais letal do que o Jorge St. Pierre, mas só tem vitórias em uma categoria. Também tem decisões contestáveis a seu favor, atuações ruins, sem brilho, e é extremamente conservador ao evitar o desafio de subir pro peso pesado. Ele ainda cria um asterisco no final dizendo que se estivesse considerando múltiplos casos de doping, ele já seria incontestavelmente o número 1. E esse é o grande barato de uma discussão subjetiva como essa, porque dependendo do seu filtro e da sua premissa, você pode defender basicamente qualquer tese. Agora, como era de se esperar, a terceira lei de Newton se provou correta novamente, e pra essa ação rolou uma reação de igual intensidade. Abram aspas para Habib Nurmagomedov. Você foi finalizado como peso pena, peso leve e meio médio. Nunca defendeu um cinturão do UFC ou do Cage Warriors. Você desistiu mais do que Jorge St. Pierre, Anderson Silva e John Jones juntos. Você é o maior lutador da história do Twitter. Nate Diaz, claro, também não poderia perder essa oportunidade. Então eu destruí o número 1 peso por peso e duplo campeão, e fiz isso melhor e mais rápido do que todos os outros. John Jones é outro que jamais deixaria passar uma dessas. Tente defender um cinturão primeiro, amigo, e não vou debater quem é o melhor. Deixe os fãs fazerem isso por mim. Na sequência, o Jones, que não estava muito afim de debate, postou um chart com os lutadores que mais disputaram cinturões no UFC e perguntou, cadê o melhor de todos? Até o brasileiro Paulo Borrachinha, que não tem muita conexão com o assunto, deu uma cutucada. O melhor de todos, o duplo campeão das redes sociais. Então vamos lá, quando o McGregor é o segundo maior lutador da história do MMA, é óbvio que não. Nem ele acredita nisso. A gente não pode nem dizer que McGregor foi ou é o melhor peso leve de todos os tempos. E podemos dizer sim, com segurança, que Anderson Silva, George St. Pierre e John Jones foram os melhores nos seus habitats. E ainda se focarmos nos números, né? A quantidade de vitórias, disputas por cinturões, quantidade de adversários ranqueados, nada disso do McGregor é comparável a esses grandes. A não ser o número de nocautes, né? Mas aí vai de estilo. George St. Pierre, por exemplo, não era nocauteador. Se a gente usar o filtro de duplo campeão simultâneo, inclusive dá pra argumentar que ele é o último da lista. Henry Cerrudo e Daniel Cormier não só tiveram o mesmo feito, como defenderam ambos os cinturões. E Amanda Nunes já defendeu um e vai tentar defender o outro no UFC 250. Entendam bem, diferente do que muita gente pensa, eu não sou hater do McGregor. Pelo contrário. Eu lancei aqui no canal, em agosto de 2018, um vídeo chamado O Método de McGregor pra tentar desfazer uma verdade estabelecida de que o irlandês é um sujeito medroso, temeroso, porque não tinha dado a revanche imediata pro José Aldo. Ora, o cara foi do Aldo pro Rafael dos Anjos, só apareceu o Nate Dias porque o Rafael dos Anjos se lesionou, depois ele foi pro Eddie Alvarez, depois ele foi pro Floyd Mayweather e depois pro Habib Nurmagomedov. Eu admito que o McGregor talvez seja o maior pacote completo da história do MMA. O cara é magnético, tem carisma impressionante e, além de tudo, é um lutador fora da curva. É simplesmente impossível bater Max Holloway, Dustin Poirier, Chad Mendes, José Aldo, Eddie Alvarez, Nate Dias e Donald Cerrone sendo mais ou menos. É o lutador mais bem pago da história do MMA e já tá no hall da fama do UFC. Negar essa realidade pra mim é loucura. Mas, ao mesmo tempo, tá claro que ele força a barra projetando ser algo muito maior do que é do ponto de vista esportivo, por um motivo claro. Ele fala pra um público muito, mas muito maior do que todos esses outros lutadores que responderam somados. McGregor vai completar 37 milhões de seguidores só no Instagram. E, certamente, o grosso disso é o público médio, né? Que não acompanha o esporte de perto, né? Com tanto cuidado e não sabe fazer distinção de números e trajetórias. E esse grupo, sim, pode cair facilmente na narrativa de um homem carismático. E aí, meus amigos, a reboque, ele vende whisky, ternos, tênis, etc. Outra coisa que dizem por aí é que percepção é realidade. Então, não importa tanto se, de fato, ele tenha feito apenas uma luta como peso leve no UFC. Que suas lutas como o meio médio tenham sido todas contra pesos leves. Que ele tenha feito apenas três lutas por cinturões lineares e que tem 11 vitórias a menos do que John Jones no Ultimate. Basta apenas que um número significante de pessoas ignore ou desconheça essa realidade. E é isso que ele tá tentando fazer. Controlar a narrativa. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa historinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre John Jones vs Francis Engano ou Melo. Esqueçam esse duelo num futuro próximo. Vocês conferem o porquê no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.